Oswaldo Santos da Costa, neto de 30 anos de idade, está desaparecido desde o dia 9 de julho. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social pela mãe dele durante esta semana. No boletim de ocorrência, ela afirma aos policiais que o jovem estava caminhando pela rua Monte Moreá, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte, quando foi abordado por suspeitos que estavam dentro de um carro que não teve nem cor, nem placa identificados. Em meio a isso, ela também ressaltou que no momento em que o jovem foi levado, ele pediu socorro dos vizinhos e também da mãe para que chamasse a polícia. Rapidamente, ela chamou policiais militares que foram até o local colher as informações. Ao chegar na residência, eles viram que todos os pertences do homem estavam na casa, menos os documentos. É claro, eles sugeriram que ela fosse até a Delegacia Geral para registrar o BO. Lá, ela fez essa situação onde confirmou tudo para a polícia civil. Desde o dia 9, o jovem não é visto. Mas, segundo informações da mãe, repassadas para a polícia, ele estava sendo cobrado por criminosos, já que teria envolvimento com tráfico de drogas. Agora, ela procura por ele. E para quem tiver informações, pode entrar em contato com o número 181 da Secretaria de Segurança Pública e o 9232142269, da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social. Quem tiver informações sobre o jovem, pode ligar, mas se for possível, não pode nem se identificar. Então, fique tranquilo porque sua identidade será preservada. Você estará ajudando uma mãe a encontrar seu filho. Ela que está desesperada há praticamente um mês.